Quero falar hoje sobre uma das piores figuras de todo o território nacional, a feminista chamada Lola Aronovitch. Quem acompanha o ambiente antifeminista já conhece essa figura execrável. Eu conheci essa figura através da internet em 2011. E como eu ainda recém estava descobrindo as falcatruas do feminismo, eu acompanhava de quando em quando as postagens dessa sujeita. Porque eu estava me inteirando da coisa. Eu era novato naquela época. E em quase todas as postagens, o culpado tinha nome e sobrenome. E continua até agora. Um homem heterossexual. Este é o culpado para a feminista Lola Aronovitch. Então, assim, para Lola, mulheres foram e serão sempre vítimas. Mulheres, para elas, são incapazes de cometerem crimes. Ou se cometerem crimes, foram forçadas pelos homens. É uma loucura total. E ela é incapaz de conceber que existem homens bons, que existem homens decentes. Para ela, todos os homens são patifes, todos os homens são canalhas. Conceber que existam homens bons, só se seja do lado do espectro ideológico dela. Se for um feminista, se for um militante esquerdista, daí ela releva. Caso contrário, é inimigo. É um estuprador em potencial. Eu sou um estuprador em potencial. Porque ela diz que existe uma cultura do estupro. Se existe uma cultura do estupro, eu sou um estuprador em potencial. Você é um estuprador em potencial. Para a dona Lola Aronovitch. Vocês estão percebendo a loucura? E é considerada uma blogueira influente. Vocês vejam agora, fazendo a ligação com o Enem. O Enem é uma ligação com esse tipo de coisa. Considerar Lola como uma influente feminista no ambiente nacional é o resultado de uma degradação que nós vimos no Enem, por exemplo. As coisas estão interligadas. E isso já vem de anos e anos. Mas a questão dessa mulher, dessa Lola, é que antes dela ser uma pseudo-defensora das mulheres, ela é uma ativista política. Agora, na época das eleições, quase todos os seus postes, suas postagens, eram contra o Bolsonaro. e alguns a favor do Haddad. Mas por que que eles fazem, por que que eles criticam mais o adversário do que expõem as ideias deles? Porque eles não têm ideias para apresentar. A esquerda é só desconstrução, é só destruição, é só ruína. Então, as postagens delas, da Lola, era só atacando o Bolsonaro. Por quê? Porque eles não têm ideias para apresentar. Ela é apresentar quais as ideias do Haddad, quais as ideias do PT. Vai consertar o Brasil? Mas e quem que governou o Brasil nos últimos anos, se não for o PT? Então, resta atacar o adversário. É isso que elas fazem, por exemplo, com quem critica o feminismo. Elas atacam quem critica o feminismo. E eu aqui, ó, eu já disse para vocês que eu não gosto de rótulos. Porque rótulos são como apelidos. E Lola gosta de rotular e apelidar os homens que criticam a sua misandria. E eu sei que, na ideologia feminista, essa é uma tática de constrangimento e de desmerecimento. As feministas, principalmente, as mulheres no geral, e as feministas, principalmente, usam da tática de desmerecer os homens para que os homens se envergonhem e se calem. E assim, elas saem vencendo o debate que nem ocorreu, na verdade. Mas eu, assim, ó, eu sou apenas um sujeito que, por hobby, está fazendo esses vídeos. Eu tenho outros a fazeres na minha vida. Eu faço esses vídeos para expor as mentiras do feminismo, as falcatruas da sociedade feminista. As armadilhas de uma justiça feminista que, quando o homem cai lá, ele sai torrado. Praticamente o homem não tem nenhum direito na justiça atual em se tratando de um divórcio. E se envolver filhos, então, daí a casa cai. E o que eu faço aqui é simplesmente avisar aos jovens que estão aqui me assistindo para que não caiam nessas armadilhas. Só isso. eu não me considero nem vou não vou citar casos de homens que se consideram isso, isso, isso e aquilo. eu só me considero um cara que está aqui para avisar das armadilhas de uma sociedade que se rege por preceitos femininos. eu estou aqui assim, ó como uma missão de salvamento nem que seja para salvar meia dúzia de homens. Me considere que eu que eu seja isso um salvador de meia dúzia de homens. e eu precisava falar sobre esses assuntos porque aqui na cidade não existem homens que dominem esses assuntos e estejam dispostos a fazer um debate. Mesmo que eles estejam vendo todos os dias todos os dias homens se ferrando ali na na justiça pagando pensão de pais presentes virando pais visitantes os homens estão assistindo tudo isso mas eles não se chocam com isso é tipo é tipo uma anestesia geral então mesmo que os homens estejam andando na corda bamba é difícil acordá-los desse marasmo então por isso que eu resolvi fazer esses vídeos se eu fosse falar aí de um por um ninguém prestaria atenção entra no ouvido e sai no outro os caras os caras os caras não acreditam até que aconteça com com eles e uns mesmo que aconteça com ele eles mesmo assim eles ainda continuam acreditando que as leis estão certas então mas isso aí é problema deles não foi por falta de aviso esse problema já não é meu eu apenas aviso mas voltando a Lola ela é uma feminista que se dedica a desmoralizar homens que não compactuam com a sua visão de mundo em outras palavras que não sejam feministas ou esquerdistas a vida dela é associar qualquer atentado contra as mulheres a algum homem que seja principalmente que seja um antifeminista de repente não pode ser qualquer um homem tem que ser um cara que não compactue com a sua ideologia é o sujeito ideal para ela jogar a culpa no sujeito e assim como ser antifeminista hoje em dia fosse uma espécie de crime engraçado que as feministas elas elas entendem um cara antifeminista como um criminoso o feminismo é apenas uma ideologia de poder misândrica que odeia homens então é perfeitamente criticável não há nada que impeça de você criticar as feministas e o feminismo e ser antifeminista hoje em dia é obrigação de todo homem e não devemos temer em dizer isso em público e eu assim eu há muito tempo deixei de acompanhar textos de feministas na internet porque o script é sempre o mesmo o script não muda é tudo é culpa dos homens héteros homens brancos heterossexuais principalmente brancos mas homens heterossexuais são os principais é tudo culpa do patriarcado é tudo culpa da direita fascista do capitalismo até a culpa do Bolsonaro que nem assumiu e já é culpado da opressão das mulheres vocês vejam a loucura do pensamento feminista culpa da igreja católica a igreja católica é quase toda esquerdista desde daquela história da teologia da libertação a igreja católica virou toda esquerdista e mesmo que a igreja católica não fosse esquerdista infelizmente se tem alguém católico aqui eu peço desculpas a igreja católica hoje em dia é irrelevante quem aqui segue os preceitos da igreja católica então a verdade precisa ser dita e as feministas elas ainda culpam a igreja católica que está é uma figura decorativa a igreja católica não tem poder mais nenhum qual é o poder que a igreja católica tem sobre as decisões das mulheres e daí também daí tem o Brasil aqui o Brasil é praticamente ateu ou pseudo evangélico até que a bancada evangélica tem feito um bom trabalho apesar dos evangélicos baterem muito na tecla do contra o ativismo LGBT uma coisa que eu em outros vídeos em outro vídeo que eu não me lembro qual que foi eu disse que é um erro não se pode atacar só o ativismo LGBT tem que atacar principalmente o feminismo que é o principal é a principal ideologia o ativismo LGBT vem na cola do feminismo se você combate o feminismo você combate todo o resto vocês podem ver feminismo e ativismo LGBT andam lado a lado e esse é o erro os caras se dedicam uma força se dedicam tempo e uma força monstruosa a atacar o ativismo LGBT e esquecem do feminismo que é o principal então a Lola por exemplo ela esquece do ódio destilado nas páginas do Facebook nas páginas feministas ela não toca nesse assunto entrem nas páginas feministas vocês vão ver o que as feministas dizem e logicamente a Lola ela conta com aparato midiático e apesar dela falar tanto da Rede Globo ela concedeu uma entrevista à Rede Globo então é um negócio assim interessante como é que uma mídia direitista só fala em feminismo o programa da Fátima Bernardes só fala em feminismo eu não assisto aquela porcaria eu fico sabendo através das postagens do Facebook aquele outro programa lá daquela outra mulher do Hilbert a Fernanda Lima também só feminismo aquela entrevista do Bolsonaro a Renata Vasconcelos falou sobre diferença salarial entre mulheres e homens daí quando é a favor das feministas daí a mídia não é direitista daí não é uma mídia golpista da onde que a Globo é direitista para isso aí é só loucura da cabeça desses jumentos da esquerda e aqueles caras que aparecem naqueles programas da Fernanda Lima e Fátima Bernardes são uns eunucos uns caras aí vendidos que tem medo na verdade também tem uns que estão com medinho de perder o emprego e daí vão lá e dizem gabam feminismo porque estão cagaçados de medo de perder o emprego então feministas do tipo da Lola são pessoas que apesar da doentia ideologia em que acreditam em seu universo paralelo são pessoas que também são ativistas na política e a Lola e outras feministas sabem que a ajuda estatal para projetos feministas estão com os dias contados isso envolve grana isso envolve poder por isso elas não se contentam em apenas ter o domínio cultural das universidades elas precisam de grana elas têm o controle da mídia do judiciário que é pró feminista mas elas querem ter o poder da caneta na mão seja numa prefeitura seja num estado e principalmente na presidência da república só que dessa vez dona Lola quem se elegeu foi o Bolsonaro e a não ser que o Bolsonaro enlouqueça a não ser que dê uma loucura nele e ele volte a ser totalmente o contrário do que ele sempre foi a mamata das verbas federais para projetos feministas está a caminho de acabar então a área da educação começará a ter uma contraposição começará eu sempre digo é apenas o comecinho porque até agora a esquerda reinou absoluta nas universidades universidades na educação e o medo do contraditório já começou a tomar conta dessa gente eles já estão tendo já estão dando os seus pitis então senhoras feministas a coisa vai começar a complicar para o lado de vocês se preparem a sociedade lógico vai ruir mas vocês irão ruir junto juntos com nós é isso aí que eu tenho para dizer é isso aí é isso aí Obrigado.